Bom dia. Hoje é dia 11, um sábado. 11 de 12 de 2021. Bom dia pra vocês. Olha pra vocês ver daqui a vista que eu estou tendo nesse momento. Tá vendo que bonito? Mostrar aqui é o Campo do Sumunga aqui, ó. É um lugar que vocês podem vir aqui, tá pertinho da praia. Gostou? Olha que deveria chegar ao Campo. Aí eu vou sair aqui, ó. Tá na porteirinha, vou passar já o Marley. É um lugar que dá pra curtir aqui. Tranquilo aqui, viu? É, sai na porta, tá? Fechar o portão aqui, ó. Olha que beleza. Não gostava de sair dessa travessa aqui, ó. Você vai direto na praia aqui, rapaz. Vai dar uns, sei lá, uns 20 pastos aqui na areia aqui do Sumunga aqui, tá vendo? Vai que é bonito. Então, aqui eu acho que aqui, pra vocês tomar uma cerveja aqui, ó. Sumunga põe. Tá vendo aí, não? Então, essa manhã que vem vai ter um negócio aqui. Ah, é a praia do Surfe aqui, cara. Deixa eu curtir aqui. As pedras bonitas, ó. Uma marzão aberta. No outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês na frente ali, a gruta que chora, sabe ali, tá aquele pessoal lá no fundo, lá. Olha a gruta que chora. Vou mostrar pra vocês, ó. E pertinho da praia do Lázaro, ó. Vou atravessar lá. Vou mostrar pra vocês aí, ó. A praia do Lázaro. É pertinho daqui, cara. Tendo um pouquinho. Vou caminhar aqui uns cinco minutos, cara. Vou chegar ali. Vou mostrar. Onde é? Vou mostrar pra vocês, ó. Onde é, Marcelo? A praia do Lázaro, ali, ó. Aonde? Aonde? Então, ó. É o mar pro lado de cá. E aqui é a serra pra vocês, ó. Tá vendo? A praia do Lázaro, ó. A praia do Lázaro, ó. A praia do Lázaro, ó. A praia do Lázaro, é pra surf, cara. Olha lá como é que a onda bate forte ali, rapaz. Quem gosta de praticar surf? Aqui, ó. Aqui é uma beleza. Maravilha, aqui, ó. Ah, pra você ver ali, rapaz. Que coisa linda. Deixa eu ver. A batana forte aqui, ó. Pra você ver lá em cima, Laura. Rapaz, deu pra pegar. Tá peninha caindo ali, ó. Pena branca. Paz. Ô, senhor. Obrigado por mais um dia. A gente tem que agradecer todo dia, sabe? Agradecer a Deus, porque... Essa natureza aqui, rapaz. Não é pra qualquer um não, sabe? Ela é o... Olha, você vê que coisa bonita. Ó, a gente tem que agradecer a Deus, agradecer, porque... Você vê que maravilha, esse sol, essa coisa bonita. É, hum. 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 Olha que beleza o trabalho dela. Rapaz, olha uma nota ali, cara. Esse sol mais antigo conhece. É, hum. É, hum. É, hum. É, hum. Poucos puseram a mão, você viu? Poucos. Poucos. O trabalho dele é bonito, ó. Poucos. Poucos. É, hum. Poucos. Poucos. Você aqui de Ubatu? Sou de Minas. Você é de onde de Minas? Sou de Minas, Campanha. Fiquei muito curso lá, viu? Trabalhei no Correio. Fiquei muito curso, tá? Eu sou lá de Brasó, Pinas Gerais. Ah, eu conheço também Brasó. É? Guerra boa também. Toma guarda um carnaval lá, não sei se é oportunidade lá. É lá. Passe o moço, hein? Pode, baixou lá. Aí. Como que é o seu nome? Braulio. Braulio. Ó, um bom dia pra você. Pra nós todos hoje. Pra nós, é. Um dia lindo aí. De muita alegria. É. Eu tava vindo ali, agradecendo a Deus, porque... Você vê que a natureza... O maravilhoso, né? A gente tem que agradecer, porque às vezes a gente esquece de agradecer, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, porque sem ele a gente nem levantava. Ó, parabéns pelo seu trabalho, viu, Braulio? Obrigado. Que você tenha um bom sábado, né? Pra nós. Pra nós. Pra nós, né? É bacana, viu? Só dar mais um. É, esses cachimbinhos tem muita história. Eu não vou falar aqui, porque... Quem conhece a história do Brasil sabe o que que é um pitinho, um... É lá em Ouro Preto. Só vou sair lá em Ouro Preto, que a gente sabe muita coisa lá, né? É, mas... Alô, bom dia pra vocês aí, ó. Vou filmar vocês aqui, ó. Aí, ó. Bom dia. Bom dia pra vocês aí. Chique. Quer errar? Premeza? Falou aí, ô compadre. Falou. Obrigadão. Boa tarde. Beleza aí. Aí, eu tô chegando, ó. Você vê, eu andei um pouquinho, a gente vai já chegar ali, ó. Mas tá sempre foio, que bonito. Aí, pra quem vai agudurir localizada, pô. Legal. A praia tá, tá vendo, ó. Você anda assim, ó lá, a praia tá no fundo ali, cara. Praia do Laos. Olha que praia gostosa. Pra quem tem criança, entendeu? Pra vim aqui... Bom dia, ó. Que bom? Pra quem tem criança, aqui é uma beleza, pô. Olha o trabalho da moçada aqui, ó, pô. Tem cada quadro bonito aqui, cara. Bom dia, professor. Bom dia. Fique à vontade. Olha que bonito, após. Trabalho dele aqui, ó. Trabalho todo feito em madeira, pintura e resina. Tudo artesanal. À vontade. Olha que bonito aqui, pra vocês. Sabe que no Sununga, você indo pra praia do Laos, tudo pertinho aqui, ó. Tem quantas maravilhas do trabalho deles aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Olha um trabalho bonito aqui, rapaz. Olha pra vocês verem aqui, aquele beleza. Ai, que bonito. Olha essa mesinha aqui, é chique, ó. Bom dia. Bom dia, amigão. Tudo bom? Beleza. Fique à vontade aí. Obrigado, viu. Tá de parabéns pelo trabalho seu aí, viu. Obrigado. Toda gente que faz. Tudo feito à mão. É, né. Trabalho seus mesmos, né. Eu e da minha esposa. A mesinha também é... A mesinha bem antiga, senhor. Essa é. Essa é antiga. Olha vocês aqui, ó. Tem uma Kombi aqui. Ai, Oliveira, Minas Gerais, rapaz. Tá. Você é de Minas, não? Só. Só a Kombi? Que moro... Não, não só. Eu moro aqui já há oito anos. Você é de onde, Minas? De Oliveira. A minha esposa é de Oliveira. De Oliveira. Eu sou de uma cidade que se chama Baeté. Fica mais pro interior ainda. Acho que sou do sul de Minas. Sul de Minas. Tá conversando, rapazes lá na frente. Tá fazendo trabalho também, menino. Sim. A gente é de lá também. Rapaz, mineiro, mineiro, mineiro. É. Tudo sul de Minas tá aqui, né. Sim. É, eu não sou do sul de Minas. Daqui até onde eu nasci dá 870 quilômetros. Mas devia acabar aí? Não. É bem... Mais pro centro. Pé de BH ali? É. Depois de Belo Horizonte. Mais de 200 quilômetros. Mas não chega a ser no norte, não. É, tinha que dar conhecimento do Preto. O Preto também é uma cidade bonita. É uma história bonita do Brasil, não é? É. É bonito. E do lado tem Mariana. Dá 15 quilômetros. Como que é o seu nome? Júnior. Júnior. Mais um menino. Ô gente, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui no sul de Minas Gerais. Sul, centro aí. Tudo que. Tudo bonito. É. Olha o trabalho desse bonito. Você vai gostar. Eu não fui lá. Mariana fica a 15 quilômetros. 15 minutos de Ouro Preto. Também é bonito. Eu não... Lá eu não fui. Fui em Ouro Preto. De Ouro Preto eu voltei para... É Betinho? É. Betinho. Mas tá aí, ó. Bom trabalho para vocês, tá? Obrigado. Chiquinha. Alô. Vamos caminhando aqui, gente. Ai, ó. Você vê que pertinho da praia. Vamos chegar na Praia do Lazo ali, cara. Entendeu? Ai, que sal bonito, ó. Que maravilhoso, cara. Olha que legal, cara. Você sabe pertinho? Essa praia aqui é gostosa. Essa é bonita, cara. A outra lá... Ali é mais pra surf, cara. Os caras aqui gostam de surf. Nossa, ali é... Agora aqui já mais... Mar mais calmo aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom, senhor? Bom. Olha o trabalho. Vai. Prata ou terza não? Tá gostado? Olha que bonito, né? Tem cada trabalho e tudo... Vai, cada um, né? Que bonito, cara. Vai. Qual o nosso, senhor? Já. Já? Já. Só na... Toda conversa ali é mineiro. Caiu caramba. Não, eu sou paulista. Ah... Agora já é paulista. Eu sou de São Paulo, eu sou da Moca, eu vim ali do Sununga, do Campo ali. Todo mundo mineiro. Mineiro rapaz, dois mineiros ali cara, e eu sou mineiro também, só que eu moro em Jacaria. Eu morei em São José dos Campos, mas quando eu tinha vinte anos, aí depois fui embora no exterior, só voltei em dois mil e dez. Foi morar lá para a Europa? Morei, morei em Nova Iorque, morei em Flórida, Texas, Everton, em todo lugar. Então tem um pessoal que tem no YouTube lá, eu tenho um canalzinho que chama Zé de Brazó. Sei, sei, sei. E tem um pessoal lá que eu sigo lá, inclusive tem um caminhoneiro holandinho, sabe, ele mostra lá na época das neves, ele com caminhão. Isso, isso, isso. Então eu sigo muito eles lá, sabe, e tem vários que são brasileiros que estão lá. Tem, tem bastante, Canadá também tem bastante. É. Na verdade tem bastante caminhoneiro. Caminhoneiro de Minas. Tem bastante, vai. Bastante. Vamos esperar que esse país nosso também mora. Hoje a gente tem tudo de bom aqui, né? Tem tudo de bom, só que ninguém ajuda ninguém, né? Estou vendo, né? Deixa eu ficar quieto, né? Está gravando. É, não, não. Não, Feliz, não. Cada um tem seu... É. Mas, hoje é isso aí, né? O importante é a natureza. Olha que o país nosso tem tudo de bom, não é gostoso, né? O importante é isso. O importante é isso aí que Deus dá para a gente. Senhor, João. Deus abençoe o senhor. Um abraço, vai com Deus. Vamos trabalhar com bastante. Tá bom? Tá bom. Obrigado, senhor. Um abração para os mineiros lá. Falou aí. Bom dia. Ah, então. Tô chegando perto do lado aqui, cara. Tô sem. Pô, meu óculos escuro aqui. Minha viagem, você tá filmando aqui, cara. Olha aí. Olha que beleza que é possível. Não vai no pescarim. Tô chegando perto do lado, pra um batuba. Olha que beleza, que sol maravilhoso. bonito aqui, ai que bonito aqui, rapaz que coisa que contei com dois mineiros aqui ó, é, tem ela sojou lá, mordou em mamãe, ai que beleza tá vendo, nossa oi tá bastante aqui rapaz, então tá vendo que alguém tava sossegando, olha que bonito os barcos ali ó, rapaz, dá pra ver que eu vim que a areia tava branca, caramba, mas o mar tá meio, é, ó, o povo joga um monte de coisa no mar, ele manda de volta ai, ai que natureza bonita aqui rapaz, olha que legal, ó, os barcão ali ó, olha que chique, é ó, tá vendo, é, isso aqui é mais legal né, tá vendo, ó, tudo mais lá, e o povo e olha que beleza, e choveu bastante, mas também semana que segunda you O batom choveu bastante, mas que o mar está desse jeito aí, rapaz, que beleza, vai escutar meu batom, rapaz, rapaz, sim. Ela aluga aqui, cadeira, aluga tudo aqui, está vendo, descrever, vem tudo aqui, ela vem aqui, vem, rapaz, você sabe que hoje está animado aqui, rapaz, tá bom, está chegando as casas lá em cima, lá no meio, lá em cima. Esse final é de semana, o mar ajudou bastante, quero saber como é que está a areia aqui, ó, talvez se eu tiver, está branquinho, está limpinho, cara, as ruínas estão sendo abençoadas aí por esse dia maravilhoso, tá vendo, vai lá para cima, mata, você vai para cá, você vai ver o mar, tá vendo, que beleza. Vamos ver aqui, olha que bonito ali, olha lá que natureza linda, está vendo, olha que bom, olha lá, sereia com sereinho lá, ó, tá gelada a coisa, boa tarde para vocês, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, amém, nos ui, deu atenção a vocês tudo, e são nós também, tá vendo, que natureza bonita. Olha que legal, né. Olha lá para você ver aqui, que coisa legal, tá cheio pra caramba aqui, ó. Tem que ter uma bola aqui, ó. Olha aí, olha só que beleza aí, né, hoje está animado aqui, ó, hoje está animado o negócio aqui, tá vendo. Olha lá no fundo, tá cheio de gente, ó, tá bonito aqui, viu. Olha o barco pirata ali, ó. Que coisa bonita, ó. Ah, vou dizer, não sei dizer aqui, ó. Olha que legal aqui, ó, essa praia aqui, ó, tá do lado, que é um batuba. Da hora, né. Deixa você ver como é que está aqui, ó. Tá cheio. É, vou, ó, vou montar lá no fundo, não. Então o vídeo vai ficar muito, muito grande, a gente tomando desde a praia do Sinuco pra cá. Olha que beleza que tá aí, tá bom? Boa tarde pra vocês. Boa tarde.